Vamos agora direto a nossa redação com Lourielson Alves, a gente trazer as últimas informações aqui do nosso Cariri Paraibano e a atualização dos boletins da Covid-19. Lourielson, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV com as suas informações direto da nossa redação. Boa noite, Robson, boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. E olha só, Robson, a gente traz aqui com os meus atuados avisados na Covid-19 no município de Sumé. Na data de Covid-19 não foi registrado nenhum do caso de Covid-19 no município de Sumé. Desta maneira, o município de Sumé começa a registrar um caso cansativo. E na data de hoje, a gente tem que ter se escravar um morto, um caso recuperado. É o início da pandemia, a média de 2.718 casos recuperados. Dando sequência aqui, a gente vai até o município de Monteiro apanhar um dado atualizado. Na data de hoje, foi registrado um único novo caso de Covid-19. Foram registrados também 59 casos recuperados na data de CTV. A cidade de Monteiro, dessa maneira, conta com 59 casos ativos. Desde o início da pandemia, a cidade de Monteiro contava com 4.701 casos recuperados da doença. Dando sequência aqui, a gente pode observar também os números atualizados do estado da Paraíba. A Paraíba, na data de hoje, foi 6 mortos, decorrentes da Covid-19, 422 novos casos. Desde o início da pandemia, a Paraíba já foi 9.82 mortos, decorrentes da Covid-19. Em questão de lei, está lá desocupado. A nível estadual, temos 20% da ocupação total. Na região metropolitana, de outras pessoas, de 2%. Campina Grande, 22%. E, certamente, para a Iba, está a sair 23% dos leitos de UTI ocupados. Olha só, Robson, notícia que vai pesado no estado do Rio. O gasto de cozinha deve aumentar mais de duas vezes até de setembro. E o sindicato aí já tem aí um fechamento de refleteções básicas no estado da Paraíba. O preço do gasto de cozinha deve aumentar, aumenta de duas vezes até o dia 5 de setembro na Paraíba. Só neste ano, foram R$7,00 para o viado, e o cenário é visto com a pressão pelo sindicalismo, e prevê o fechamento de revendimentos de cidades na Paraíba, onde o cotidão de 13 mil está em algumas cidades, já custou, já se mandou aí comercializados pelo valor de R$100,00. E se a unir esse valor aí é de banho de novo, reajuste do valor. Não tem salário mínimo que aguente com isso, não é, Lurielson? Aumentou já, essa semana, a gente já falou de aumento de gasolina, né, do combustível, e agora também já o aumento do gás, como a gente já tinha falado, que era previsto, né? Sem dúvida alguma, o aumento não para, né, vem subindo aí diariamente. E quando você falou da gasolina, é a próxima que a gente vai dar em casa do Dr. Rai, né, fez esse aumento aí, e já começa a ser repassado aí esse novo preço aí da gasolina, já se encontrou bolsas de combustível e vem repassando aí esse aumento para o ponto mínimo, né? A Fedotais anunciou esse aumento aí que chegou em uma alta de 3,3%. A gasolina tinha saído a 2,69% da vitória, agora vai sair a 2,71%. É o segundo aumento praticado pela estatal na gestão de Fácil, Silva e Londres, o último reagente realizado no início de julho. Realmente, esse é o aumento. Muito bem, é fazer o quê, né? Conviver com esses aumentos que têm sido constante, né? Até o final do ano eu não apostaria aí, Lorel, sem dizer quantas vezes ainda irá subir. Você aposta? Não tenho ideia e tenho até medo, viu, Robson? Dá medo mesmo, viu? Pode ter certeza. Mais alguma informação, Lorel? Olha só, eu estou aqui no Instituto de Sumer, ó. A Prefeitura de Sumer adere ao Programa Estadual Parceiros de Habitação. A Prefeitura de Sumer acima de colaboração com o Governo da Baraí para participar do Programa Parceiros da Habitação, que tem por finalidade de comentar a comunidade das habitacionais para a população do Pajaneiro, através da Programa Estadual de Habitação, lá, aqui da Paraíba. Para tanto, a Secretaria de Assistência Social iniciará um cadastro que é muito interessado, né? Já na Constituição da Prefeitura, Geraldo Mendoza, localizado ali ao lado do Centro de Serviços Sociais, na Várdia Redonda. Dando sequência aqui, Robson, a gente pode observar aqui a data valentária, né? Para as pessoas que se interessarem pelo programa. E os 16 e 17 serão cadastrados pessoas sociais com as letras A, B, C, D e E. No dia 18, pessoas com os nomes 4 de as letras sociais, seja F, G, H, I, J, K e E. Dia 23, as letras e no dia 24, doentes altos de esse programa estadual, o parceiro da habitação, vai atender pioramente as pessoas com vida menor que até três salários mínimos, né? Incluindo um encontro específico e sem encontro em áreas de insolubro, né, Robson? E quem quiser mais informação pode até o site da Prefeitura de Sumer, que tem tudo lá bem detalhado, toda informação que precisa para participar do programa de habitação aqui no Sumer. Muito bom, então, aí, ter a CEAP aí e o Governo do Estado como parceiro aí com o município, né, para suprir essa necessidade de habitação aqui no município de Sumer. Orelson, mais alguma informação? Olha só, Robson, o Tom Azevedo, o Tom Azevedo, anunciou a apriação de bebidas estaduais para produtores de leite da Paraíba. Esse foi um pedido, né, até o Governador da República de Parabéns, que houvesse esse aumento de olhasse mais para esses produtores de leite. E ele já vem pensando aí como pode melhorar, a gente já não viu aí uma pedida, né, que vai vender a urina, produzir os produtores de leite e chegar a mais de R$ 1,00, que é a gente do programa, né, com aumento de 40 centavos de leite da Barba e da Cabe, né, que vai ser para gostos de produzir também as usinas e beneficiamento pelos próximos quatro meses. Muito bem, é isso aí, né, isso aí é muito bom para o produto, boa notícia para o produtor rural, né. Lourielson, alguma mais informação para a gente aí? Se não... Não, Rolson, hoje é só. Bacana, então, muito obrigado pela sua participação e até amanhã, viu, Lourielson. Eu te agradeço, boa noite a você, a gente estava no jornal da CCC e até amanhã. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizadas, com toda a parte burocrática, sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui, vem!